A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu na última segunda-feira, dia 7 de novembro, aqui em Januália, no norte do estado, o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de um homem de 24 anos por tráfico ilícito de drogas. De acordo com os policiais, o suspeito é apontado em investigação conduzida pela Polícia Civil de ser o proprietário de uma grande quantidade de drogas apreendidas em 25 de agosto deste ano aqui no município. Na ocasião, foram apreendidas uma barra média e outra pequena de cocaína, porções de crack, maconha, balança e outros materiais. Segundo o delegado Farley Guedes, que conduz a investigação, na data da apreensão, o suspeito teria fugido e não foi localizado. Neste dia, uma mulher de 23 anos que estava no local foi presa em flagrante por tráfico ilícito de drogas, explicou o delegado. Ainda segundo o delegado, a investigação indicou a participação do suspeito no crime, inclusive as substâncias, conforme se apurou, pertenciam a ele. Em razão da conduta, o delegado representou pela prisão do investigado. Ele encontra-se recolhido no sistema prisional à disposição da justiça.